Boa tarde galera, o terceiro vídeo sobre as explicações da prova Eu vou trazer da 61 a 67 Da 65 a 67 A 65 traz um fragmento do livro de Adolf Hitler Onde ele exprime a forma de que deveria se educar os jovens alemães Já começando a doutrinação desde a escola Uma educação militarista para doutrinar os alemães a serem nazistas Se acharem superiores por ser branco Então, entre todas as respostas do seu caderno de resposta Para a área de história que eu estou fazendo É a letra D, a resposta Formação da juventude Hitlerista com alistamento compulsivo Promovendo intenso doutrinamento Militarização de crianças e adolescentes Pois, 66 traz um texto Que envolve a Nós sobrevivimos A questão dos presos dos campos de concentração E pede para identificar a resposta certa Entre todas as respostas da questão 66 E do concurso para professor de história A letra B É a desqualificação E o desuso De testemunhos De trauma Como a fome histórica Que é a resposta correta E a 67 Que refere-se Que refere-se a questão do congresso nacional E o golpe do estado novo Seria a centralização do poder administrativo do estado Que era a resposta certa Embora Embora marquei letra C E pelo gabarito E depois lendo Mas eu fui perceber o erro Cometido nessa questão E Posteriormente Eu vou trazer mais Análise Dessas questões Aleatoriamente Começando com as questões De história Do concurso Espero que vocês tenham gostado E pau